Gente, vocês sabem que pra fazer a técnica do marmorizado e a do ferrugem, a gente usa, na maioria das vezes, a esponja marinha. Mas a minha preocupação é com as alunas. Eu sei que elas têm dificuldade em encontrar a esponja marinha. Então, eu tô aqui, ó, criando uma ferramenta cara, com feltro, elástico e dou umas picotadas junto bem, ó. Passo ali o elástico, dou umas duas voltas, aí pego a tesoura, dou uma picotada pra que não fique tão comprido. Não pode ficar comprido mesmo, tá? Jogo na água, como se fosse esponja marinha, dou uma leve torcidinha, coloco a tinta aí, ó, dou umas batidinhas em cima e mando ver aí no meu projeto, ó. A técnica fica maravilhosa. E eu fiz uma garrafa, já vou mostrar aí, se você gostou, deixa um coraçãozinho aí nos comentários.